A Cassiane, 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 vai lá pra você, vai. Ah, meu Deus, Brasil. É pra ter tudo quando é tipo de música. Meu Deus, isso. Entendeu? É pra ter tudo quando é tipo de música, pra todos, entendeu? É essa que dá a audiência, essa mistura. Dá a mistura, assim, é cabal. Ah, que lindo. Vai lá, Cassiane, vamos cantar. Obrigada, querida. Vai lá. Cassiane, Brasil. Eu creio que o meu Deus ainda opera milagre, você crê? Você que tá em casa também, se você crê, ele pode operar o milagre que você precisa e na área que você necessita. Amém. Feche os seus olhos e canta comigo, vai. Feche os seus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso O romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história só depende de você, viu? Jesus, o filho de Davi Está passando aqui Até a orla do vestido dele Faz cura Pois a virtude A unção Toque agora Estenda a mão E toque agora O todo poderoso O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui O romper a multidão E toque nele Virtude sairá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aí Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar O meu Deus Só é onde ninguém vai Ele vê o que ninguém vê Ele só é onde ninguém consegue tocar E Ele estará onde ninguém consegue estará Se você crer, fale com Ele agora Aleluia Olha só Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela chorava Ouviu falar O nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava E Ele ainda cura, eu creio A esperança Nela voltou Pois naquela hora ali Jesus passava E aí, mas que ruim Mas existia Uma multidão O que que ela fez, hein? Ela rompeu Tocou nele Foi Curada Toca nele agora É a tua chance Até a orla do vestido dele Faz curar Foi da virtude A unção Toque agora Estenda a mão Estenda a mão O milagre pode acontecer O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Você crê Rompe a multidão E toque nele Virtude sairá O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai Te curar Ele vai Ele vai Curar Eu creio nisso Levanta a sua mão Senhora Você que está aqui E você que está em casa Levanta a sua mão E creia pela fé Com o seu coração Que o mestre pode passar E onde você está E Ele já te viu O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai Te curar A paz O Senhor Que o mestre Você que está Receba a cura O teu milagre Ele está aí Aleluia É É É É É Óbvio Obrigado 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 Vem cá O Trio Cordel Vamos ver Vamos conhecer Os filhos Os três são filhos Do Nando Cordel O Trio 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 Cordel